Portanto, hoje vamos iniciar o voo com 5 pombos novos. Temos aqui, nesta árvore aqui, temos 2 pombos novos. Neste, temos 2 pombos novos. E aqui o pomo do lado direito também é novo. Vamos ter um pomo já iniciado, já bom, já profissional, já caça comigo há mais de 4 anos. Vamos ter aqui uma bomba para sinalizar a árvore onde nós temos que pesar. Neste momento já estão há mais de 10 minutos poisados, sem voos. Vamos iniciar, primeiro lançamos o pomo que nós queremos, que eles vão igual, vão idêntico. Vamos lançar o pomo que já está treinado, que é este. O pomo novo fez precisamente o mesmo. Agora, vamos disparar um dos pombos outros, um dos pombos outros. Disparamos estes dois. Poisou. Agora, disparamos novamente a vara. Vamos lá. 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 Agora vamos lançar novamente o pombo, faz tempos treinados, depois o volto, depois de evitar a muita saída aqui da anuação, então o voar espetacularmente bem, vou dar um copo na mão, para vocês perceberem que é para apesar. Isto é o 33, é o pombo mais temoso que eu tenho aqui na minha quadra. Agora temos 3 dos novos a voar em bando. É o pombo mais. Tchau. 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 Tchau.